Rapaz, tá grandinho! Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos dar aquele molezão com Riva 500R. Olha aqui, ó. Nego Bala montou, da última vez vocês viram que deu um blue off na junta e queimou junta. Então agora ela tá taxada, carburador de twista, só na borboleta e melhor. Tá de MM, rapaziada. MM na área, Riva 500 de MM. Instagram da MM vai tá passando aqui, mano. Só combustível top. Então, partiu rua. Partiu. Tomara que a moto, veja filé agora, não dá mais nenhum BO, mano. Porque, desde quando a gente pegou essa moto aqui, tipo, mano, é uma adaptação. Tudo pra acontecer. Primeiro rolê que a gente foi dar, a moto quebrou no fundo. Não, na verdade, não faltou. Desalinhou, vira brequinho. Segundo rolê, queimou junta. Dessa vez é o terceiro rolê e vamos torcer pra tudo dar certo. Vamos lá pra cima. Isso tá doido. Olha o barulho do trem. Rapaz. Agora sim, dá pra fazer um barulho de moto que corre mesmo, hein. Carburador, só na borboleta. Olha lá tudo, ó. Tá bonito. Tá leitinho. Pilé? Só pilé? Vamos lá na aceleração ali, que tá frio. Aí, ó. Tá frio, né? Tá frio, ó. Tá lá na palhada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra rua. Negubala. Aí, ó. Esse é o Negubala. O pilotadeiro. Vamos ver como tá, né? Vem de marcha. Tenta a moto. Vai lá, a moto ficou brava no combustível, hein. Tá frio. O que que é isso, meu amigo? Rapaz, a motinha ficou filé, mano. A moto ficou agressiva no metanol, hein. Rapaz, tá agressiva. Rapaz, tá agressiva. Tá desgreta. Baseada a moto. Nossa, cê é louco. Agora ficou brava, meu neguinho. Mano, que moto brava, mano. Uh, louco, doido. Pô, parece uma quentona o baguinho, meu irmão. O baguinho quebrou. Parece uma ninjona 400 fuçada, igual a minha, né? Tô com saudade da minha de 400. Ela tá internada. Todo e responde, mano. Mano, e o metanol desressado? Outra coisa, né? Mas, ô neguinho, e aí? Hã? Vai ter alguma twister pra pôr? Ô, vai ter um... Eu fiquei sabendo que vai ter um bolovô, mano. Vou botar treinando ali em linha, viu? Deixa eu ver, dá mesmo? Tá. Ô neguinho, vai ter um bolovô, mano. De twister? É. É pistão 80mm, sabe não pra porta de pá, não? Dá, ué. Ah, nossa, é 73mm? Original? Vou colocar 280mm ali. 280mm? É twister? Não importa, né? É, quem quiser é só colocar 280mm, né? Ficou top, Linguinho? Linguinho, pelo menos tem uma novidade. Não deu nenhum problema na moto, né? É um BO. Filé. Da última vez... Da última vez o quê? É, dá o cubo na chave e tal. Ah, mesmo? Você arrumou? Ah, mais ou menos, né? Disso, não pode tomar, não. Deixa eu ver se arrumou. Aqui eu fiz uma gambiarra aqui, ó. Mas deu certo, viu? Ó. É... Tem um probleminha aqui, Léo. Mas não acabou de resolver tudo, cara, mano? Ah, mas é complicado, mano. Agora que veio potência, sempre aparecem os BOzinhos, mano. Meu Deus, ó. Junta não... Aguentou de saber, porque não tem junta pra queimar, né? Não tem mais junta. Certo. Os BOzinhos... Eu tô sentindo... Hã? Que a embreagem tá começando a querer dar uma... Sabe? Uma escorregada na lesma. É nada. Ó, pior que essa embreagem aí é a que veio no motor, mano. Desde quando... Nós não mexeu. Mano, nem sei se essa campana aí é de twister ou é uma campana de CB300. Nem sei como... E... É o motor twister. Eu acho que essa é de twister. É, porque eu acho que se colocar a campana de CB300, tem que trocar a tampa. A tampa, né? Tem. Ah, não? Então é de twister. Tudo de twister aí mesmo, então. Vamos trocar a tampa. Ô, sabe o que eu acho que essa moto tá precisando? Tem que falar pro tio Ganso... Mandar uma... Ah, mandar uma ponteira mais emagrecima, né? Porque essa ponteira aqui é da 160, mano. Dragona. Uma dragueira. Ô, Cauê. E aí, Cauê? Oi? Uma dragueira. Falar pro nosso tio Ganso mandar uma ponteira, porque essa ponteira aqui é da 160. Essa ponteira aqui é só pra, né? Ele tá mandando um lote... Ah, tem que ser um... Aqui tem que ser uma ponteira daquela... Pra todas as motos. Aquela que gosta de bater nos outros. É que ele tá inovando as ferramentas que fabricam as matrizes ali, sabe? É mesmo? Que estampa a boca. Ih, rapaz. Agora tá aqui com a qualidade melhor ainda. Então, rapaziada, ó. O Instagram da GRS tá passando aqui, porque é um dos nossos fortes patrocinador. E é o escapamento campeão, né? Não só campeão nas arrancadas, mas no caso do nosso 190, tá invicto. Ele tá invicto. Tá invicto. E com GRS. Rapaz do céu e tal. Falar pro seu, o 190 tá nervoso, hein? Pô, e outra coisa aqui. Pra quem assistiu o vídeo do 190, viu o pega tudo bonitinho aí. Cara, dá vontade de parar de soltar vídeo de pega, sabia, neguinho? Dá, porque os caras... Não, a gente nunca tem mérito, mano. Nem ganhando a gente tem mérito. Ó, um, você saiu roubando. Dois, o cara não precisou pegar a vaca pra passar a nós. Imagina, né? Como? Se o cara precisou pegar a vaca pra passar. E três, falou que nós cortou o vídeo e a moto... Mano, os caras não sabem que o bagulho acaba no pontilhão. Primeiro, o pega aqui nosso, nós conversa antes. Ó, vai sair assim, 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 fechou? É. O piloto, os dois pilotos, beleza, é assim. Nós sai lá e já vira, acelera e pau. É isso aí. Entendeu? Aqui não é arrancada. Segundo, não tem como a moto chegar tão rápido na outra sem dar atrás. Entendeu? Só se eu tava invisível lá na frente e lá e ele tava indo. Aí não entendi mais nada. Aí, tipo assim, nós só ganhou porque o C foi de vácuo. Quer dizer, nossa moto era mais fraca e foi de vácuo. Fala pra galera que pega de rua. Tenha suas estratégias. Rapaz, ué, eu vou falar pra você. Na hora que você acha que você sabe tudo, mas na verdade você não sabe nada. Maldura, o cara que faz não tem um 190 pra trazer. Não tem. Mas eu fiquei sabendo que já apareceu, já apareceu outro 190 aí. Campeão. Diz que é campeão aí. E diz que é o mais rápido do Brasil. Vamos ver. Mas pra provar que era o mais rápido do Brasil. Tem que vir aqui na nossa pista. Tem que vir na nossa pista bateria no nosso. Na nossa pista. Vou falar pra você. Mas tá invicto. Lá fora, lá nas pistas dos caras, lá na moto dá 200 pra lá cacetada. É. Quero ver dar chegar aqui, ó. Chega aqui. Aqui mata, Rick. Chega aqui, né? Aqui as motos usam a transmissão original. E o 016 pode trazer então? O 190, Negobala? É 019, não é? Ah, falou que é 016? Um falou que é 019, o outro é 016. Fala o seguinte, já traz um 016, um 019. É. 190 pra abrir o motor e fazer aquele peguinho. Lembrando. Moto montada. Moto montada. Não é motólico. Se for protótipo, aí tem também. Mas aí já não é 190. É, aí já não é mais 190. Aí é o 70 milímetros. Pode trazer também que tem uma... Tem uma 500 aqui, ó. Aqui, ó. E fizeram, fizeram um convite. Mas vai ser no próximo vídeo. Daqui é só uma... Próximo vídeo? Ah, um carinha que fez um convite, mas não revelou a moto? Exatamente. Fiquei sabendo que é uma moto da mesma categoria? Vamos ver, né? Vai ter um vídeo de resposta. Primeiro vamos descobrir que moto que é, e depois faz um vídeo de resposta. Pra quem não sabe, é o nosso amigo Sonic. Sonic. E o parceiro Biru Biru, que divulgou a intimidade, a intimação dele. Inclusive, o Sonic tá com o que falou pra mano. Mandou mensagem pra mim. Porque as costas dele tá doendo ainda. É mesmo? Da sapecada que tomou. Nos baratinos, o Sonic, do rastro da MT, ele mais ficou pra trás, né? Foi. Foi. Verdade, né? Mais que o Carlinho, mano. Mais que o Carlinho. E pra falar uma coisa? E a moto dele foi a que mais teve cilindrada. Mais, porque, ó. E outra, não só cilindrada, como aerodinâmica, né? A moto é carenada. A moto é carenada. Ó, eu quero ver, eu desafio, mano. Qualquer MT-07 do planeta, mano, que ia sair comigo. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma nenhuma. Mano, meu sonho é ter uma MT-07 pra sair comigo, na mesma categoria. Não tem e não terá tão cedo, Negobala. Porque o Pascoal ali emposentou a dele, então era o único que dava pé. Era o único que dava. Era o único que dava pé, né? Então, rapaziada, finalizando aqui o vídeo da moto, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que vocês achou. Então, o próximo passo, vamos fazer a embreagem. Aí a moto tá zera. Tá filé. Aí tá filé do boi. Ah, é só isso mesmo, mas aqui é só por desencargo só, viu? É, né? É pra não começar e acabar com tudo, né, mano? Não começa a empenar os discos. Aí ferrou tudo. Aqui eu não vou fazer a embreagem comum, não. O padrãozinho é não. Eu tenho uma embreagem top pra fazer aí. Uma embreagem... Sabe aquela embreagem? A embreagem que é a mais vendida no Mercado Livre. Ah, é? A embreagem da Autogiro de competição. Nossa, você é braba. Disco amadeirado e mola feita aqui na cidade. Você sabe qual que é o problema dela? Ela tem um problema. Ela gruda demais, mano. Gruda demais? Gruda demais. Ô, o cara meia CB300 tá com a embreagem até hoje. Ô, que quebrava corrente, aquela CB300 lá. Você tem uma ideia, né? Quebrava corrente. Ô, essa moto não tá quebrando corrente não, né, mano? Não, mas também é o outro, né? Ah, também é. É a moto original, né, mano? Começar a transmissão original. E a moto também é um motor original. É dois cilindros, mas é original. Outra coisa que eu vou falar pra você também aqui. Vamos fazer um kit em relação pra ela? Dá pra fazer também. Passe fino, né? Porque tá com passe grosso ainda, né? É, vou colocar uma passe fina. A moto tá com passe grosso, rapaziada. Olha aqui, ó. Passão grosso, ó. Tudo grosso. É gostoso, hein? Mano, você acelera, o bagulho levanta sem você quiser, mano. Olha aqui, rapaziada. É isso que vocês estão vendo mesmo, ó. É um motor de twister, dois cilindros, uma CB300, mano. Você tá doido, rapaziada. Então é isso aí. Próximo vídeo. Vou mostrar passo a passo como fazer a embreagem. Dá pra dar uma dica pro cara preparar na casa dele, Neguinho, se ele quiser? Tá. Dá pra dar uma dica? Dá uma dica lá na... Porque a nossa embreagem, geralmente, como a gente tem máquina de jato, a gente faz algumas preparaçãozinhas na máquina de jato. É, pra agilizar o serviço. Pra agilizar. Ficar mais, tipo assim, ficar mais apresentável, né? Então... Mas dá pra fazer na sua casa, se você quiser. Se você tá assistindo esse vídeo, fique ligado no próximo vídeo da Riva 500. A gente vai ensinar a você fazer uma embreagem preparada passo a passo. Mano, é top. Fechou? E vai no site que é mais barato, né? É isso aí, rapaziada. Lembrando, o site e as contas do Mercado Livre estão na descrição. E o site, mano, tá com 20% a 40% de desconto, mano. Top, né? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Galera! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau!